Olá! Se você quer economizar com a sua operadora favorita e ainda ter vários benefícios para usar, então fica aqui comigo que hoje você vai descobrir algo incrível e que nenhuma operadora ainda não te falou. Muito prazer! Aqui é o Patrick da Federal Associados. Eu sei o quanto pode ser ruim pagar caro e ainda ter poucos gigas para utilizar ao longo no mês. Fora que ainda muitas das vezes ficamos presos ao plano por conta de um vilão chamado de fidelidade. Porém, quero compartilhar aqui com você algo que irá te fazer economizar muito e ainda ter vários benefícios para usar. Imagina só! Além de pagar mais barato no seu plano de internet com a sua operadora, seja ela vivo, claro, ou teen, ainda poder ter incríveis descontos em vários lugares, tais como farmácias, consultórios odontológicos, academias, postos de combustíveis, oficinas e muitos outros lugares. Pois é! E se eu te falar que aqui na Federal isso tudo é possível? Imagina a seguinte situação. Você, que ainda não é associado, teve uma dor de dente, foi ao dentista e conseguiu arrumar. Porém, quando foi pagar a consulta, teve que desembolsar um valor de 100 reais. Um valor significativo, não é? Agora vamos colocar que o João, um de nossos associados, também teve uma baita dor de dente e foi ao mesmo dentista e fez o mesmo procedimento. Porém, na hora de pagar, ele desembolsou apenas 50 reais. Como isso, sendo que foi feito o mesmo procedimento? Simples! O João já era nosso associado e quem é associado possui descontos em vários lugares, economizando muito. Quer mais um exemplo? Se você gosta de assistir um filme no cinema, com certeza vai gostar de saber disso. Mas vamos supor que você ainda não é associado e foi ao cinema. Ao comprar seu ingresso, você pagou 60 reais por ele. Mas agora, veio o João, se apresentou no caixa e pegou o ingresso gratuitamente. Como o João fez isso? Muito simples. Ele era nosso associado e aqui em nossa rede de cinemas credenciados, nossos associados podem pegar um ingresso todo mês, sem custo algum. Muito legal, não é? Porém, sei que seu interesse pode estar além disso, que é ter mais gigas para usar e pagar mais barato. E isso aqui na Federal Associados, você também poderá ter. Somos parceiros autorizados, Vivo, Claro e Team, uma parceria de mais de 9 anos. Mas afinal, por que conseguimos mais gigas e com valor menor do que nas próprias operadoras? Vou te explicar. Quando você vai lá na operadora fazer um plano, você provavelmente irá fazer um que irá suprir apenas a sua necessidade do mês e não a de milhares de pessoas, correto? Já aqui na Federal, temos contratos com as operadoras para a aquisição de enormes quantidades de gigas por mês, sendo vinculadas em nosso CNPJ para a comercialização. Com isso, podemos adquirir cada giga com um custo menor e podendo repassar também com um custo bem mais interessante. Afinal, nada mais justo, não é? Ah, e não, não pense que o João sempre foi um cara sortudo. Pois antes dele conhecer a Federal Associados, ele vivia tendo problemas com a sua operadora. Seu plano com ela não durava 15 dias e vivia pagando um valor relativamente alto. E sempre quando o João mais precisava, sua internet 4G já tinha acabado. Então foi aí que ele resolveu dar um basta e buscando alternativas por diversos vídeos, sites e blogs, nos encontrou. Ele até pensou que poderia ser alguma pegadinha, porém resolveu testar. Hoje, João já é associado a mais de 4 anos. E segundo ele, durante todo esse tempo com a gente, ele sempre teve uma internet que atendeu bem as suas necessidades do mês. E ainda podia ter diversos descontos com nossos parceiros credenciados. Se você está na mesma situação que o João de 4 anos atrás, também está na hora de você dar um basta. Ah, e se você tem medo da grana apertar em algum mês por estar fazendo um plano onde terá a responsabilidade de arcar com uma fatura todo mês, tenho uma boa notícia pra você. Esse outro benefício vai te deixar de queixo caído. Mas aqui na Federal, é possível ter tudo isso que te falei gratuitamente e sem pegadinhas. Por sermos uma associação, grande parte dos lucros volta para nossos associados. Então aqui temos o PBI, Programa de Benefício por Indicação. Ou seja, se você tem aquele amigo ou amiga que está pensando em fazer um novo plano de internet para usar seja no smartphone, celular, no moldem, no roteador ou outros aparelhos, ou até mesmo uma proteção veicular ou rastreio veicular, você poderá enviar para ela seu link exclusivo de associado para essa pessoa. Caso ela conclua o pedido, iremos te repassar 87% do valor pago nessa adesão referente a esse primeiro pagamento. E calma que agora vou além. Aqui você não recebe apenas uma vez, mas todo mês, assim que seu indicado pagar uma fatura, você recebe mais 10% desse valor que foi pago. Lembra do João? Ele ficou sabendo desse benefício e enviou seu link de associado para sua amiga Maria, que era uma pessoa que já estava cansada de pagar caro e ter poucos gigas. E ela também decidiu ser nossa associada. Como ela fez seu cadastro com a indicação do João em um plano com valor mensal de 69,90 centavos, logo após Maria ter pago sua adesão, João foi bonificado com 60 reais e 81 centavos referente dos 87% que te falei. E toda vez que a Maria pagava uma fatura, como era o João seu indicador, então o João ganhava mais 6,99 reais, referente dos 10% da comissão mensal. Viu como foi fácil e ele teve um bom retorno e sem muito esforço? Que tal fazer assim como o João e poder ter seu plano gratuitamente? Ou até mesmo sua renda extra com a gente? Afinal, já tem muitos associados indicadores e associados líderes que estão lucrando muito a partir desse benefício. Eu chamo o William, sou aqui de 3 Pontas, Minas Gerais, e hoje quero compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que eu tive na Federal Sociedade. Muito bem, eu sou Nildo Magalhães Júnior, faço parte da Federal Sociedade. Para mim é motivo de gratidão, motivo de muita alegria, porque a Federal Sociedade tem realizado sonhos para mim, para minha família. Fiquei conhecendo a Federal lá no ano de 2018, que foi quando eu me associei a um dos planos de internet móvel. Eu até achei que poderia estar sendo algum golpe de tantos benefícios que tinha lá descrito esse plano. Mas realmente não era golpe, era verdade, e venho utilizando desse plano aí até o momento. Em apenas alguns meses, olha aqui o que tem tantas pessoas que vieram. Quase 600 pessoas. Isso aí foi menos de 5 meses. Olha só o meu grande mensal agora aqui. E vejo o meu total recadado em um pouco mais do seu indivíduo. Já estou com aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, na Federal Sociedade, realizamos esse outro sonho. Compramos esse carro, zero, novo. E também que esse carro aqui também está na proteção do Federal Sociedade. Então realizamos muitos sonhos. Viagem, viajamos. A nossa casa era de madeira. Hoje, nós estamos construindo, estamos fazendo essa mansão. Graças à Federal Sociedade. E como na Federal, tem um super benefício aí, que você pode ter indicando aí seu pai, seu vizinho, um amigo, né? Que está ganhando aqueles cashbacks mensais aí, aquelas comissões, né? E são vizinhos.